Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre esse carinha aqui. Eu chamo ele de Fininho, tá? É um léxico que eu chamo ele de Fininho, tá? Fininho. Eu chamo ele de Fininho, ó. Isso aqui é Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Isso aqui eu chamo ele de Fininho. Isso aqui eu chamo ele de Fininho, tá? O Fininho. Eu gosto desse dicionário, tá? Mas ele é um dicionário de teologia internacional de teologia. Ele é um léxico, ele é um dicionário. Mas ele não é um dicionário etimológico, tá? Ele é um dicionário teológico. Qual que é a diferença? Ele não serve para tradução. Você não pode pegar esse dicionário aqui e querer fazer tradução com base nele. Por quê? Porque o viés dele é de teologia. Então, algumas palavras, algumas etimologias, elas podem estar influenciadas pela teologia. Não que não seja linguístico, tá? Mas pode estar influenciado. Então, assim, como que eu posso resumir? Um dicionário etimológico, como o William Holliday, Nelson Keats, esse lenga-lenga todo, eles são voltados para a tradução da Bíblia. Esse aqui, ele é um léxico, um dicionário voltado, voltado para o estudo teológico. Qual que é a aplicação teológica dessa palavra dentro do Antigo Testamento, do Novo, para a escatologia e todo o lenga-lenga de teólogo que a gente gosta de fazer. Esse livro tem na livraria Gui, meu link na descrição, tá? Link na descrição desse vídeo. E vamos lá. É um livro grosso, vale a pena. Muitas citações. Ele trabalha como? A palavra no hebraico, ela transliterada do lado, significado dela. E normalmente, por exemplo, algumas palavras, elas têm uma definição muito maior. Por exemplo, aqui, ó, almaná, né, almaná, viúva. A palavra tem apenas um sentido básico, que é viúva. Aí ele dá a explicação dela. E o interessante é que aqui, eles buscam muito no acadiano, no sumério, em outras línguas. Muito interessante, é muito interessante. Porém, lembrando que não serve para tradução. O viés desse léxico, desse dicionário, é teológico, tá? Mas é uma obra muito boa. Eu sempre recorro a ele. Assim, uma das obras mais completas, feitas pela editora Vida Nova, tá? E é muito bom. Eu gosto muito desse dicionário. Ele me auxilia muito no campo de batalha. Então, é uma dica de compra. Tá? É uma dica de compra. Esse aqui, ele é um monstrão, né? Eu chamei ele de Fini. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. E o link desse livro estará na descrição, ok? Beleza? E lembrando, não é um dicionário para tradução, mas um dicionário para estudo teológico de algumas determinadas palavras, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe seus estudos.